olá pessoal bem vindo ao canal a receita que vou apresentar hoje é um bolo de baunilha delicioso se você ainda não é inscrito no canal aproveite e se inscreva para não perder mais nenhuma receita se gostar do vídeo não se esqueça do like vamos começar coloquei no liquidificador os ovos o óleo e o açúcar bate bem por um minuto a seguir acrescentei o leite e a baunilha e bati mais um pouquinho untei uma forma com manteiga a minha é antiaderente se você não tiver uma forma de aderente como a minha você pode untar com manteiga e polvilhar com farinha de trigo coloquei a mistura do liquidificador em uma tigela e acrescentei a farinha de trigo aos poucos peneirada mexe bem para que ficasse tudo incorporado não precisa bater é só misturar e aí e aí e aí e aí e aí e aí por fim acrescentei o fermento em pó e aí 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 e olha que massa linda bem lisinha e aí 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 água e meia xícara de açúcar. Mexi bem para que o açúcar dissolvesse na água. Depois levei ao fogo, médio para baixo, até que ficasse uma calda bem rala. Acrescentei uma colher de chá de essência de baunilha. Furei todo o bolo com um garfo para que a calda penetrasse bem. Encharquei o bolo com a calda e deixei esfriar. Depois que o bolo esfriou, coloquei por cima açúcar de confeiteiro. Fica uma delícia também com açúcar cristal. Use o açúcar que você tiver em casa, só não deixe de fazer esse bolo, que é uma delícia. Cortei em quadradinhos e agora agora é só se deliciar. Esse bolo é gostoso para comer frio, morno e até quentinho. Para acompanhar um cafezinho, um chá da tarde, um suco. Fica uma delícia e até com chocolate quente, já imaginou? Se você gostou da receita, dá um like, isso ajuda muito o canal a crescer e me incentiva a elaborar sempre novas receitas. Tchau, tchau. Agora é hora de provar essa delícia e mostrar para vocês como esse bolo ficou fofinho. Olha que massa gostosa! Dá para imaginar? Faz aí e depois me conta. O vídeo de hoje chegou ao final. Obrigada por ter assistido até aqui. Te aguardo no próximo vídeo. Beijos! Tchau! 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 Vamos lá. Vamos lá.